Pronto, amado? Sempre a mesma coisa, vai. E aí, gente lindra desse YouTube! Como vocês estão? Bem-vindos a mais um Gabob Shepando. Quantas vezes na vida você já foi enganado? Que viagem é essa, velho? Não, eu estava dizendo, não. Cancela, edição. Não, cancela, não. Não, cancela, não. Galera, seguinte, mais um vídeo aí de comida. E hoje a gente achou umas comidas do mercado, da marca do mercado. No caso do dia, né? A gente já trouxe aqui. Só que elas são imitações, né? Você pode falar... Eu vou ser processado? São inspirações. Inspirações, né? Tipo, qual maquiagem, por exemplo, que você poderia fazer uma comparação, assim? Que existe a verdadeira? Alguma blogueira que se inspirou muito em outra marca. Tem alguma, sim? Você conhece alguma? Não sei, tem. Eu estou perguntando. Sei lá, deve ter. Mas agora você fazendo a pergunta veio branco na minha cabeça. Enfim, galera. Dupe, dupe. Dupe. É dupe. Dupe de comidas do mercado. Sim, exatamente. E você, se você quiser ajudar a gente a chegar em um milhão de inscritos, né, galera? Você que gosta da gente, primeira coisa. Comenta qualquer coisa. Mas eu estou vendo que a galera está comentando mais nos vídeos, viu? Não, por falar nisso, eu já vou começar o vídeo presenteando uma seguidora do nosso último vídeo do Gabob. Eu estou falando para vocês. É. Aleatoriamente, eu vou escolher alguém aqui dos comentários. O vídeo é esse aqui, ó. Provando doces muito loucos. A nossa ganhadora foi a Natália Membrive. E esse é o comentário dela. Esse é o único quadro de provando coisas que prestam na plataforma. Nossa, não pegamos porque puxou o saco. Sei. Não foi, foi imparcial, né? Foi imparcial. Você selecionou na hora e saiu. Aleatoriamente. Nat, me comenta aqui, me chama no direct, faz alguma coisa que eu preciso do seu endereço para te mandar este belíssimo kit que você está vendo aqui a foto. E é isso, meus parabéns. Agora vamos para as comidas. Vamos nessa. Deu para perceber que hoje eu não estou de TPM, né? Cadê vocês falando? Olha, a Gabi não está de TPM. A galera te apoiou, viu, no último vídeo, amor? Primeira coisa, galera, eu quero começar aqui com dois salgadinhos que a gente pegou lá da marca Dia, né? Melhor a cada dia, olha só. É um que é uma imitação, né? É para ser um baconzitos, tá? Tipo, quase não tem o salgadinho lá na capa, né? Na embalagem. E o outro... Esse aqui é como se fosse o Cheetos. É o Cheetos... Cheetos Lua. É o Cheetos Lua? Mais ou menos. É porque, na verdade, existem muitos salgadinhos nesse formato, né? Sim, sim, exato. A gente talvez foi um pouco exagerado no título, né? Não, esse aqui realmente é o baconzitos, pô, mas enfim, né? Sim, é isso, galera. Ó, você é do time doce ou do time salgado, assim? Eu sou muito mais um salgadinho. Sempre fui a pessoa do salgadinho, uma coisinha alimentada. Aquele salgadinho que dá problemas intestinais, né? Dor de estômago, é. Não, eu sou do doce. Eu sou muito... Eu não sou formiga, eu tenho um paladar muito sensível. É porque você come, você arrebata, né? O que você quer dizer com isso? Vamos lá. Primeira coisa, vamos ver se esse aqui... Cheiro é bom. Nossa, cheiro muito parecido com o baconzitos original, cara. Deixa eu mostrar pra galera. Nossa, aqui, ó. Parece até mais bonito que o baconzitos, esse? Olha como é parecido com o baconzitos. Eu acho que o baconzitos é mais roots. É. Esse aqui parece mandiopã. Parece mandiopã, né? É. Nossa senhora. Fazia tempo que eu não senti esse gosto, hein? Ele tá lá. Tá lá no baconzitos, só que o baconzitos tem mais sabor. Cara, isso aqui tem muito sabor. Sim. Mais sabor. O baconzitos arregaça. Você sai com a boca em carne viva. De tanto sal, tá ligado? Então eu prefiro esse aqui, caramba. É. Eu não gosto quando o sabor é extremamente intenso. Você enjoa rápido. Bob, ele é assim, ó. Ó, olha lá. Ele vai meter dois na boca. Eu não, eu pego um e eu mordo. Eu gosto de... Não, aquela pessoa que dá raiva, né, comendo. Vai comer batata do Mac, pega uma de cada vez. Isso aí não. Ah, melhor que você, que enfia tudo na boca e come que nem um... Cara, se desse eu faria uma mãozada, assim, ó. Olha lá. Eu gostei muito. O que me lembra praia. Sentado na areia. Farofeira, né? É. Gostinho de praia. A galera fala que a gente fica tirando o alimento da mão do outro. Agora eu percebi o negócio. Muitas vezes eu tiro, porque você tá aqui, ó, com o salgadinho, ó. E o foco, galera, ó. Onde fica o foco? Tá vendo? Por isso que eu tiro. Então eu tenho essa desculpa. Quis falar pra galera. Tem gente que tem raiva nos comentários. Ah, mas a gente gosta de pegar. Eu sou uma pessoa do tato e visual. Eu gosto de sentir. E gosto de ver. Sim. Ó, mas deixa eu falar um negócio sobre esse salgadinho aqui. Ele realmente, ele é mais fraquinho que o Beconzitos. E o Beconzitos eu gosto porque... Mano, você tá comendo, né? Tem tanto sal de sabor, sabe? Que você vai comendo, você nem aguenta mais. Sua boca já, você nem sente mais, tá ligado? Sim. Ela já tá enrugada. E você vai. Sabe quando a boca fica, fica meio esbranquiçada aqui de sal, aqui nesse meio? Nossa. E depois você mete uma coquinha zero gelada com gelo. É muito gostoso. Ó, nossa. Tem o cheiro? Ai, que delícia. Do que que é aquele? Queijo. Nossa. Isso aqui é o meu ponto fraco. Quanto mais porcaria o queijo for, mais gostoso é. Eu ia estar emocionado. É o cheiro do... Não o Cheetos Cheetos. É o Cheetos Bola. Não. É o cheiro do Cheetos Bola, amor. Ah, lembra um pouco. Mas isso aqui é mais... Eu gosto desse aqui. Ó, você já percebeu que aqueles negócios que vêm na caixa pra não quebrar no correio, que é esse formato assim, verde, tem cheiro de salgadinho? Já percebeu nisso? Mas sabe o quê? Deve ser feito na mesma máquina. Não é uma mesma, mas uma máquina que infla algum material. A gente... Tá comendo plástico. Pode ter plástico, mas... Plástico vai ficar aqui, preso, tá? É aquilo, galera. Se isso é plástico, eu gosto de plástico, entendeu? Não, eu quero ver aqui, ó. Quanto que é esses ingredientes? Farinha de milho... Não, não vai ter plástico aí. Aqui, plástico. É o quarto ingrediente, então não tem tanto. É o segundo, tá de boa. Ufa. Galera, não tem plástico aqui. Hum, eu gosto... Não, eu colocaria, sabe, aqui é um Disney Channel e ficaria assistindo. Isso aqui me lembra muito a minha infância, que eu assistia Disney, todos os desenhos e programas de... Sim, comendo lixo, né? A criança, ela é sobrevivente, né, cara? Não sei como ela aguenta. Mas deixa eu falar. Galera, gostinho fraco, tá? Não é o Cheetos Bola. Mano, o Cheetos Bola, ele tem um sabor, ele é mais crocante até. E, mano, você fica impregnado. Você não consegue sair limpo daquela aventura, tá ligado? Não é que ia comer um Cheetos Bola. Além do que, você incomoda todas as pessoas que estão em volta. Eu lembro que era, tipo, uma questão assim, mano, não vai abrir um Cheetos Bola no trabalho, né, mano? Uhum. É, tipo, é sacanagem, né, cara? Não vai abrir um Cheetos, é verdade. Porque é um negócio, assim, terrível, apesar de ser muito gostoso. Pior que o Cheetos Bola é o Cheetos com funilzinho vermelho. Nossa, mas aquele é perfeito. Ai, que delícia. Cheetos Bola. Só sabe o que eu lembro de Salgadinho, galera? A época que vinha Pokémon. Eu não sei se vinha Pokémon no Salgadinho, umas cartinhas de Pokémon, assim. Não lembro. Nossa, eu lembro muito. Eu lembro que eu tinha aquele que tem uma mira, assim, no peito, que é um de água. Só isso que eu lembro. Caterpie. Era Tazo? Tazo Pokémon, não. Tazo é Digimon, né? Eu não sei nada. Eu não tô lembrando muito da infância, assim. Eu não sei de nada. Mas era muito boa a infância, né? Vai, nossa, vai. Galera, é o gosto bem parecido com as imitações, né? O Cheetos Bola e o Baconzito, só que é bem mais fraquinho, assim. Parece que é feito pra criança, sabe? Você tá comparando com o Cheetos Bola? Nada a ver. Não é Cheetos Bola, isso aqui. Não, não é Cheetos Bola. Ele tem o formato do Cheetos normal laranja, mas tem o cheiro do Cheetos Bola. Muito fraco. Isso aqui é um Salgadinho comum de queijo. Exato. Nota 10. É, não, é gostoso. Tipo, lembra muito em Yoquitos, assim. Perfeito. Né? Em dia. Tá arrasando aí o dia, né? Sim. Vamos trazer mais, hein? Dos dias. Galera, trouxemos esse rolinho aqui. Eu não lembro o que exatamente ele imita, eu só lembro que existe um negócio assim. Que é um rolinho de chocolate, né? Eu acho que a maioria das marcas tem tudo, sabe? Sim. Tem várias coisas iguais. Esse aqui é um rolinho recheado, que tem chocolate e avelã. Mano, isso aí só tem que ser bom, tá? Fecha os olhos. Imagine o rolinho. Não disse qual. Nossa, é pesado, né? Tem cheiro de algo muito conhecido. Mas, ó, pra poder satisfazer o que a audiência tá querendo, a gente vai comer que nem a dama e o vagabundo, vai. Quem é o vagabundo? Você. Macio? Bom. Bom, bom, né, amor? Bem macio. Galera, olha o nível do recheio de dentro. Bem molhinho, ó. É, é bem macio, é tipo avelã mesmo. Nossa, eu achei muito gostoso. Porque ele tem uma casca de chocolate, o biscoito e o recheio. Mas, olha, realmente não sou fã de doce. O salgadinho ainda, pra mim, é o pior. Cara, assim, dá pra ver que não é um chocolate ao leite. Não, é bastante açúcar. É um chocolate meio aguado. É um chocolate mais lá pro... Aqueles bolinhos, tá ligado? Uma massa, massinha de chocolate. Mas é muito gostoso, mano. Pô, tranquilo, cara. Tranquilo. Comeria. Se isso for mais barato que os originais, mano, vale a pena. É, eu gostei, mas não amei, não. Porque não é o meu doce preferido. Doco Rolinhos. Nota. Vou dar nota 7. 9. Muito bom. Vamos pro próximo. Ainda da marca Doco, a gente tem esse aqui que lembra muito a Mandita, gente. A Mandita é um dos doces preferidos da minha avó, sabia? Sim, não. Ó, aqui tem seis pacotes com duas bolinhas cada. São 12. Galera, essa marca Doco é do dia, né, também. É, é tudo do dia aqui. Ó, vem num alumínio. Vem dois... Bem alumínio. Eu não gosto de embalagem desse alumínio aqui, sabe? Porque parece que passa o gosto, né? É. É muito parecido com a Mandita. Eu acho que a Mandita, ela vem menos destruída, assim, tá ligado? É. Pelo que eu lembro, faz muito tempo que eu não como. E ela tem um formato mais de amêndoa. Sim, ó. Amendoado. Isso aqui, ó, me lembra muito. Sabe o quê? Mano, sabe o que que é isso aqui? Isso aqui é o interior de um ouro branco. Tipo, de um chocolate bombom. Isso é verdade, amor. É, exatamente. Mano, eu acho que a Mandita é isso, cara. Ah. É, só não tem a cobertura de chocolate. Gente, é um bombom sem a cobertura. Olha! É um bombom sem a cobertura. Eu gostei. Muito recheio, tá? Muito, muito recheio mesmo. Bastante recheio, mas, mano, muito gostoso. Bom, achei melhor do que o rolinho lá. Nossa. Ó, pode ficar tranquilo aí. Uma mordida pra mim já é mais que o suficiente. Sim. Meu estômago já tá trabalhando. Caramba, como você consegue, hein, mano? Não comeria todos esses doces inteiros agora. Você não tem dor de barriga. Galera, eu não lembro o sabor de a Mandita, você lembra? É tipo isso. É tipo isso, né? É, mas é melhor. É melhor a Mandita, né? Ele tem uma qualidade superior. Uhum. Chocolate, principalmente. Mas, gente, isso aqui... Muito gostoso. Nossa, eu amava fazer isso. Tipo, comer a casca do bombom e depois só o recheio. Nossa, isso aqui é tipo só o recheio do bombom. Sim, nossa, é biscoito e chocolate, não tem como errar, tá ligado? Apesar do Mercado Dia ter uma vibe totalmente apocalíptica, me causou, assim, expectativas. Eu tava com expectativas baixas nos produtos deles, mas me surpreendeu. Sim, mano. Eu achei tudo muito saboroso, assim. Sim, ainda tem o... Pra afinar... Hum... Lizar, que eu sei. Pra finalizar, galera, trouxemos aqui, ó... Língua de gato. O Miau Amarrei, é isso mesmo? Miau Amarrei. Miau Amarrei. Piada velha. Que é nada mais, nada menos que a versão do... Como chama? Língua de gato da Copenhague. Tem outro chocolate também que tem uma versão de língua de gato também. Só que eu vou falar um negócio. O próprio língua de gato da Copenhague eu não gosto. Também não. Cara, eu acho um chocolate super, assim, whatever, sabe? Ó, gente, a embalagem veio assim. Bem plasticão mesmo, vai cair. Ó, galera. Realmente isso daqui é inspirado. Veio um desenho aqui que parece mais um tigre do que um gato, tá ligado? Mas, ó, é bem ok, mano. É bem fininho também. Pra mim, o língua de gato, ele é super estimado. Sim. Quando eu comi, galera, eu não senti nada, assim, nossa. Cara, o jeito que a galera falava do língua de gato, parecia que ia ser um chocolate ao leite máximo, assim, mano. Eu achei qualquer coisa, assim. Ah, também, eu não achei nada demais. Vamos lá. Vamos comer. Nossa senhora, horrível. Eles se inspiraram, né, no próprio língua de gato. Gosto de plástico. Ele é melhor que o língua de gato da Copenhague. Gosto de vela apagada. Que nojo! Calma. Tá virando eu, minha filha? Quando você apaga... De cano, de... Cano torta. De tábua. Quando você apaga a vela, sobe um cheiro de cera queimada. Esse gosto tá na minha boca. Ó, vela apagada. Mas eu senti agora. Não senti um pouquinho? Vela apagada. É, mano. Caramba, que doideira. Galera, é que a gente é especialista em sabores, né? Em cheiros também. Por isso que a gente trabalha aqui, né? A gente tem cinco gatos, a gente aprendeu a cheirar com eles. Vela apagada. Gostasso de... Meu! Gosto de vela! Vela apagada. Tem cera nesse chocolate. Dá pra fazer, desenhar com esse negócio. Como pode, cara? Ó, é um... Bota um pavio e acende. Galera, esse não. Mas assim, ele cumpre o que promete, né? Seu língua de gato é um chocolate sem graça. Sem graça com a imagem de um gato, é isso. Isso aqui não me engana, entendeu? Não me engana. Ó, eu faria um língua de gato decente. Logo eu, mãe de gato. É, pô. Chamaria ele língua dos meus gatos. Pobo, a gente se encontra no próximo vídeo. Um beijo e tchau! A gente vai chegar no meu número de inscrito. Um beijo e tchau!